Em campo e na área. Bom dia novamente a todo mundo. Olha, o Remo se reapresentou ontem, já pensando no jogo contra o Independiente no sábado, mas o Repá continua rendendo assunto entre os azulinos. Vamos acompanhar. Essa foi boa. Acho que foi tudo isso mesmo que todos me disseram antes, né? Que é um campeonato à parte, né? O Repá. E graças a Deus conseguimos o empate, queríamos a vitória, mas já que não deu pra ganhar, também não perdemos. Então, esse é o objetivo. Essa é a sensação de quem jogou pela primeira vez um Repá como titular. Agora, a missão é dar continuidade nessa energia contra o Independiente de Tucuruí, pela oitava rodada do Parazão. Motivos tem de sobra. A partida contra o Galo Elétrico tem tudo pra marcar a classificação antecipada dos azulinos para a próxima fase do Campeonato Paraense, além de tentar garantir o topo da tabela. O time de Tucuruí segue na quinta colocação com nove pontos e na briga por uma vaga no G4, buscando uma reação depois de sofrer uma goleada contra o Parago Minas. A partir de agora já começa o foco total no Independiente. Sabemos que é a equipe qualificada. Temos que ter total atenção, mas temos que saber também que estamos jogando em casa e temos que sim por dentro de casa. Kevin. Epica. Posuda! Maddie.